O Presidente da República, João Lourenço, anunciou nesta terça-feira, em Brazaville, que Angola criou as condições necessárias para que os investidores estrangeiros possam fazer os seus negócios no país de forma transparente e segura. Segundo o chefe de Estado angolano, que discursava no 5º Fórum Investir em África, FIA 5, o novo quadro é fruto das reformas insetadas pelo Governo em todos os setores da economia nacional e a todos os níveis. Explicou que o seu Governo decidiu assumir de forma prática e coerente a adoção de medidas que visam criar condições de estabilidade macroeconómicas imprescindíveis para a melhoria do ambiente de negócios. Em Angola, decidimos assumir de forma prática e coerente a aplicação de medidas que têm por objetivo criar condições de estabilidade macroeconómica imprescindíveis à melhoria do ambiente de negócios no país. Com essa finalidade, o Governo angolano está a implementar um programa de estabilização macroeconómica com resultados bastante animadores no que se refere à consolidação fiscal, à redução da taxa de inflação, à normalização gradual do mercado cambial e de outros indicadores que, em conjunto com os que já me referi, vêm contribuindo para uma melhoria acentuada do desempenho da nossa economia. Afirmou que este esforço está a ser realizado com o apoio do Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional para ajudarem a melhorar o ambiente de negócios em Angola e prestarem assistência técnica. Estamos a realizar esse esforço com o apoio do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, com os quais não só temos vindo a trabalhar com muito bons resultados no sentido de melhorarmos o ambiente de negócios em Angola, como também de nos prestar assistência técnica no capítulo da privatização de mais de uma centena e meia de empresas e ativos públicos. Em função desses passos que têm vindo a ser dados pelo Executivo Angolano, pretendemos deixar claro aos investidores, de uma maneira geral, e aos chineses em particular, que estão lançadas as bases no que concerna a transparência, livre concorrência e proteção jurídica dos seus investimentos para realizar investimentos seguros em Angola. O mercado angolano está aberto aos investimentos em todos os setores do interesse do investidor, que pode, no âmbito da sua decisão de realizar negócios no país, tomar em consideração as vantagens que derivam da sua privilegiada localização geográfica, da sua conectividade com outros mercados no mundo e em África, por via marítima, ferroviária e rodoviária, e com um serviço de telecomunicações de nível aceitável. Além disso, Angola dispõe de terras férteis, abundantes recursos hídricos e uma vasta gama de recursos minerais ainda inexplorados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto